Isto, tenho dois exemplos que fizeste com a Jéssica, andas mesma em alas, do tipo, não era isso que devias estar feito. Não, isso é a tua interpretação, andas mesma em alas, onde é que está a minha influência? Não, eu perguntei-te qual era o objetivo dessa afirmação e o que tu me disseste foi, ela devia ter escolhido outras pessoas e escolheu-nos... Para proteger-se, se calhar, para proteger-se a si mesma e as pessoas estão mais próximas. A si mesma e a ti, pelo menos... Isto estou-te a dizer agora. Tu antes não já sabias quem é que ela ia nomear? O quê? Tu antes não já sabias quem é que ela ia nomear? Outra vez, claro que não, mas tu vês as nomeações... A Jéssica, é o que eu tenho em memória, a Jéssica, mal cheguei em 60, foi a primeira que me entraste e lhe disseste, foi logo. Claro. Mas tu sabias que ela... Porque, olha, tu faz nomeações, se ela tiver votos... Mas não tinhas visto. Ora, da mesma maneira, eu vou-te voltar a experimentar. Não estávamos a nomear, exato. Oh, meu Deus, mas eu tenho de saber, para saber que ela tem votos úteis para usar e usa votos nulos da mesma maneira, por exemplo... Mas tu não tinha... Ela foi ao confessionário usar os votos. Ela mal veio do confessionário, sentou-se e foi a primeira coisa que lhe disseste. A Jéssica nem sequer tinha tido a ti quem é que ela tinha nomeado. Ou tu, antemão, já sabias quem ela ia nomear? Como é? Então, eu disse, andas mesmo em alas, como? Como é óbvio? Eu já sei quem é que a Jéssica tinha nomeado. Para eu dizer andas mesmo em alas, então estou a dizer o quê? Estou a dizer da comida? Não, da mesma maneira... Outra coisa, por exemplo, eu podia ter ficado salvo das nomeações este domingo. Só não fiquei salvo das nomeações por causa da Joana. Porque a Joana, pura e simplesmente, não quis fazer uma coisa que é... Nós estávamos à porta do confessionário e eu disse à Joana... Há aqui duas situações agora. Eu disse, está a filmar, portanto eu não tenho problema nenhum. Agora há duas situações. Das duas, uma. Ou a Márcia me nomeia e eu fico nomeado. Ou tu nomeias o Zé, o Zé fica nomeado. Ou então, nada disto acontece e vamos ficar empatados. Pronto, basicamente, a Márcia não me nomeou. A seguir, entra a Joana, que pode decidir as nomeações para deixar o Zé pedo nomeado e deixar-me fora. Não vota no Zé Pedro. E depois, vai-se à sala e decide-se. Ou seja, essa situação, isso sim, isso sim. E eu aí, por exemplo, poderia ter influenciado a Joana. Tipo, ora, por favor, vota no Zé Pedro para não ficar nomeado. Não o fiz. Atualmente, dizeres isso, estávamos a entrar a influenciá-la. O quê? Tu só consegues perceber isso quando as nomeações acabam, em vez de estar empatado com o Zé Pedro. Tu não sabes quem é que o Francisco ia nomear no confessionário. E o Francisco nomeou o Zé Pedro. Eu tinha a certeza que ele ia nomear o Zé Pedro. Tinhas a certeza? Como é? Viu então depois de quinta-feira, se ele não nomear o Zé Pedro, então vai nomear quem? Tudo bem. Chama-lhe falso e mentiroso. Ele vai nomear quem? Não sei se não vi aí mais algum. E quem é que foi a outra pessoa que nomeaste? Eu. A Márcia. Márcia? A única pessoa que eu tinha a certeza que ele ia nomear era o Zé Pedro. Não sei se é assim tão claro ou se tu só consegues perceber isso depois das nomeações. Como é que? Eu acho que tu só consegues perceber isso que estás a dizer, do empate com o Zé Pedro, depois de a Cristina dizer assim. Atenção, temos aqui o Zé Pedro. Mas porquê? Você só sabia as nomeações de toda a gente? Acho difícil, mas pronto. Sabias tudo bem. Mas lá está. A Joana tem que escolher quem ela quer. Então se tu lhe fosses dizer quem é que ela tinha que nomear, aí então isto tornava-se ainda mais claro que era o teu nome. Tenho que escolher o nome e comecei por dizer que seria difícil. Peguei em duas, três situações e aproveito que usaste influência. A minha questão com o Hugo é uma mera opinião. E eu comecei a conversa por dizer assim. O que é que tu achas desta situação toda? Ouvi primeiro a opinião dele. Eu disse, olha, tu que estás mais próximo a ele, o que é que tu achas disto tudo? Ouvi a opinião dele e depois dei-lhe a minha. Isto não tem nada de influência. Zero. Zero. É mera opinião. Agora, a meu ver, o andas aqui a ganhar, a pessoa vai se recriminar e vai dizer. Pô, realmente não devia ter sido assim. Isto já exerce uma pressãozinha sobre a pessoa. Para eu exercer influência, eu teria de dizer. Eu acho que tu devias votar naquela ou naquela. Antes dela, antes dela nomear. A partir do momento em que já está feito, já está feito. Passar uma semana, porque eu estou a influenciar para a semana seguinte. A influência não é só direta. Não é só, olha, devias ter escolhido. Olha, escolhe isto. Mas que tipo de influência é que eu estou a fazer aí? Então explica-me só o que é que eu posso mudar com essa... Ela vai pensar assim. E pá, realmente não devia ter escolhido isto. Fogo. Isso cria uma pressão sobre a pessoa. A meu ver, tu decidiste mal. Ou seja, estás a consumir. Se tu viraste para a pessoa e dizeres. Tu decidiste mal. Que é o que o andas aqui a ganhar, quer dizer. Tu decidiste mal. Te tomaste uma má decisão. Isso vai exercer pressão sobre a pessoa. Eu basicamente estou. Então, mudar a palavra. Eu estou a recriminá-la. Podes dizer. Não foste correto. Não foste correto com uma pessoa. Mas deve recriminá-la com uma decisão que é dela. Não é influenciar. Para influenciar, ela tem que mudar a decisão para a minha causa. Eu não estou a influenciar nada. Já tinha sido tomado. Nada vai mudar a partir dali. Portanto, estás a usar, mais uma vez, uma situação que não se aplica. Não se aplica. Podemos aqui... Recriminar. Jogar com as palavras. Recriminar. Agora, a meu ver, isso exerce pressão sobre a pessoa quando a pessoa já tomou uma decisão. Estás a falar da decisão da pessoa. Não estás a dar uma opinião. Estava a recriminar. Uma coisa era tu. Quando acabou as minções, eu disse assim. Ah pá, Jéssica. Eu acho que tu se calhar podias ter sido salvo, não sei o quê. O Andres aqui há em alas, vê-se logo que estás a recriminar a pessoa. Ah, então estou a exerciar. Estou a recriminar. Agora, podes jogar aqui com as palavras. Como eu já sei que... André. Aqui são opiniões. Tem que escolher alguém. Escolha o teu nome. Como tens pouco tempo em caixa, entras em negação. Não, não entras em caixa. Eu não sou. Eu não sou. Olha, estou a usar. Eu tenho um exemplo. Estou a usar.